Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal em nosso canal. O LED sempre esteve ao lado dos educadores e nos últimos meses desenvolvemos várias iniciativas voltadas especialmente para enfrentar o momento que vivemos, apoiando os professores, sugerindo recursos digitais, disponibilizando vídeos e materiais que possam facilitar as práticas pedagógicas. Afinal, nossa missão é promover e implantar gradualmente o uso de tecnologias digitais no processo educacional, definindo estratégias, avaliando e relatando os resultados. E hoje chegou o momento de verificarmos o impacto das orientações e suportes oferecidos pela equipe LED e como os educadores estão se beneficiando dos recursos indicados em suas práticas pedagógicas. Teremos a participação especial da professora Lília Delfino, do Ensino Fundamental Anos Iniciais, com o seu relato de boas práticas. Aproveitem! Eu sou professora Sheila, professora de Anos Iniciais e faço parte da equipe LED. Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Eu sou Juliane Menezes, professora de Anos Finais. Sejam bem-vindos! Olá! Eu sou Karina, sou professora de Educação Infantil e faço parte da equipe LED. Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal. E na nossa conversa de hoje, teremos o momento para refletir, falando sobre letramento digital. Teremos no quadro, Aprendendo com quem faz, o relato de boas práticas da professora Lília. Teremos o quadro para se inspirar, de olho nas dicas e para finalizarmos o nosso encontro, o feedback. Para refletirmos um pouquinho sobre o letramento digital, que é um termo muito utilizado aí hoje, demandando o uso das tecnologias digitais na educação, né? Esse termo vem como uma aliança, né? Entre a tecnologia e o processo educativo. Ele sempre foi pauta aí durante esses tempos, antes da pandemia, e agora, principalmente, durante a pandemia, debate entre pedagogos, licenciados e profissionais da educação, preocupados em acompanhar a evolução da sociedade. Nós precisamos entender que o processo educacional, ele precisa evoluir de acordo com a evolução da sociedade. Nós precisamos transformar todas as nossas didáticas, as nossas estratégias em sala de aula ou aulas remotas, para atendermos a educação 4.0, que é uma mescla dos avanços tecnológicos com as tradicionais metodologias educacionais. Afinal, a geração dos nossos estudantes não conhece o mundo sem tecnologia ou internet, e cada vez mais as suas experiências pessoais e profissionais dependem de um letramento digital. Mas, afinal, o que é um letramento digital? Nós deixamos em destaque aí, na imagem, é a capacidade de compreender as situações de leitura e escrita que acontecem no contexto tecnológico. E chegou o momento do Aprendendo com Quem Faz. Então, teremos a presença da professora Lília Delfino Soares da Cunha. Ela é pedagoga, especialista em educação e tecnologias digitais, com ênfase em design instrucional, especialista em psicopedagogia clínica e institucional. Ela é professora efetiva da Rede Municipal de São José dos Campos. E, nesse momento, é com muita alegria que recebemos a professora Lília. Seja muito bem-vinda, professora Lília. Fique à vontade e muito obrigada por participar do nosso quadro de relato de boas práticas. Olá, pessoal. Com a chegada da pandemia, do novo coronavírus, As escolas, os professores tiveram que se readaptar a esse novo momento, mudar suas práticas, transformá-la em uma iniciativa cada vez mais interativa, cada vez mais digital. E eu vim aqui para falar sobre essa mudança, como ela vem mexendo com a minha prática pedagógica. Ao longo desse período, as lives do LED nos ajudaram bastante. Eu acrescentei a minha rotina semanal de estudos e pesquisas e formação, os vídeos do LED, que me orientou bastante, com as entrevistas e as práticas compartilhadas compartilhadas sobre as aprendizagens inovadoras. E foi muito produtivo, né? Mudou a minha percepção, minha concepção de como atuar nesse momento tão difícil. No início das atividades não presenciais, eu comecei a criar alguns jogos, algumas atividades lúdicas, utilizando os slides, principalmente o PowerPoint ou o similar, como o Google Slide, para fazer alguns joguinhos para as crianças, para interagir com eles. Então, eu criei aqui o jogo da memória, em que os alunos teriam que encontrar as peças, os pares, encontrar os pares. E aqui no final ele recebia um parabéns, ele poderia retornar a atividade e refazê-la. Em seguida, eu criei aqui o quiz interativo, foi o primeiro quiz que eu fiz, também utilizando os slides. Aqui os slides nos dão a possibilidade de colocar áudio. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Colocar áudio. E a criança já se sente como se estivesse jogando um game mesmo. Então, ela passava as etapas, aqui vinha a orientação dos pais, as questões, que ela clicava, tente novamente, ela tinha que retornar. Parabéns, você acertou. Então, o quiz, ele foi desenvolvido todo dessa maneira. Posteriormente, eu criei um outro quiz, mas com orientação da Secretaria de Educação, para que nós utilizássemos o Google Forms. Então, houve a necessidade de uma readaptação das atividades, para que nós colocássemos essa ferramenta em prática. Então, eu comecei a adaptá-las para um outro formato. Foi quando eu comecei a utilizar o Google Forms para fazer esse quiz, né? Iniciei com o quiz 2, já com esse formato de Google Forms. Aqui eu coloquei... Houve a possibilidade de colocar também as animações, né? Os gifs animados. Coloquei atividades diferenciadas também, com diversos saberes, né? Diversas disciplinas, matemática, português, né? Coloquei também aqui gêneros textuais diferenciados. Coloquei ambos, ambas as atividades, né? Seguindo essa ideia da interação, em que os alunos poderiam, já que estamos em momento de distanciamento social, os alunos podem ter esse feedback imediato. Após responder a questão, ele já vai ter esse feedback, se ele conseguiu êxito na resposta, né? Se ele conseguiu acertar ou não. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que o aluno visualiza essa atividade. As atividades do Google Forms, eles foram enviados por meio de link para os grupos de WhatsApp. Então, as crianças recebem o link e já acessam a atividade. Então, ela visualizará a atividade dessa maneira aqui. Tá? Iniciando aqui com o trava-língua. Eu coloquei aqui a opção de leitura. Eu fiz um vídeo tutorial para ensinar os professores como é que dá para colocar um áudio, né? Inserir um áudio aqui no Google Forms. Então, ela vai receber aqui essa caixinha de diálogo ou um link que ela vai clicar e vai ouvir. Então, ela irá ouvir aqui a leitura do trava-língua, a roupa do rei. Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui o áudio. A roupa do rei. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha riu da roupa roída do rei. O rei irritado rasgou a rede de reina da rainha. Enquanto a rainha ria, o rato roeu a rede rasgada e a roupa do rei de Roma. Então, depois eu vou deixar para vocês aqui o link que está no YouTube, esse vídeo, né? Que ensina para vocês um tutorial rápido, bem simples, bem simplificado, tá? De como é que dá para colocar, que tem que fazer para colocar um áudio como esse no formulário de vocês. Então, temos aqui, se a criança... Aqui nesse caso, eu não coloquei exatamente uma pergunta, tá? Então, ela lê e já passa para a próxima. Aqui vem a primeira pergunta, né? O rei estava irritado. O que ele fez? Então, ele riu da rainha. Se ele clicou nessa opção, ele clica em próxima. Então, ele vai receber aqui a resposta. Tente outra vez. Você consegue. Então, ele retorna a atividade e vai clicar em outra opção. Rasgou a renda, a renda da rainha. Então, próxima. Então, ele vai receber aqui o feedback de parabéns, você acertou. E assim, ao longo de todo o quiz, ele terá perguntas que irá direcionar de acordo com a alternativa que ele optar. Então, ele vai ter... Clicar em próxima. Ele recebe aqui um feedback de que a resposta está errada, tá? Foi programado aqui para que ele retorne obrigatoriamente para a pergunta, já que ele errou. Então, tanto faz se ele clicar aqui no voltar ou no próxima, tá? Então, ele vai retornar para a pergunta. Então, eu vou clicar aqui em próxima para vocês verem. Clicou aqui. Ele retorna para a pergunta. Tá? Então, qual que é a resposta? O brinquedo que está à direita da bola. Então, o moto, ele vai clicar em próxima. Parabéns, você acertou. Então, ao longo de todo o quiz, então, próxima, ele vai ser encaminhado para a questão seguinte, vai responder e vai receber o feedback automático de qual a resposta correta. Então, após esse segundo quiz, né? Que foi criado para a turma do segundo ano, eu fiz uma trilha matemática. Tá? Inicialmente, essa trilha matemática foi pensada para ser um PowerPoint, né? Eu iniciei aqui com esse formato de trilha, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês as demais atividades que foram feitas em slide, ele vem com animação e com áudio. Então, a criança vai passando pelas etapas aqui da trilha, né? Ele tem um layout, assim, de trilha com desafios em cada percurso que ele vai passando, cada resposta correta que ele vai dando, ele vai mudando de fase. Então, inicialmente, eu pensei em fazer essa trilha aqui no PowerPoint. Essa trilha eu nem cheguei a enviar para os alunos, porque eu transferi, né? Todo esse conteúdo aqui para o Google Forms. Então, ele veio nesse formato aqui, tá? As crianças já recebem com esse layout aqui, com essa carinha de matemática, né? E tem que responder as questões. Então, foram atividades bem diferenciadas, bem variadas, né? Que envolveu, né? Sistema de numeração decimal, sistema monetário, pensamento algébrico. Então, foi bastante diversificado. Aqui, no caso dessa atividade, ela tinha que responder, né? Descobrir qual que era o padrão aqui dessa sequência numérica e identificar qual o número que estava faltando aqui. Então, se ela clicasse numa resposta errada, ela vai clicar no Próxima. E ela vai receber um feedback ou que acertou ou que errou. No caso aqui, ela acertou. Então, ela recebe a mensagem. Parabéns, você acertou. Siga para a Próxima Fase. Ao clicar na Próxima Fase, vai aparecer novamente o layout da trilha. Só que aqui, ela já andou o percurso. Então, ela estava na fase 2. Então, ela já andou. A setinha vermelha indica que ela passou para a fase 3. Então, ela vai ter essa sensação de caminhar por todo o percurso da trilha até chegar ao final. Então, clicando na Próxima, vem a questão número 3, né? Que envolve aqui instrumentos de medidas. Então, ela vai identificar aqui, ó, qual o instrumento utilizado para medir a passagem do tempo. Então, no caso, aqui seria o relógio. Então, ela clicando aqui, na resposta correta, ela vai clicar em Próxima. Ela vai receber o feedback que ela acertou. Parabéns! Então, na Próxima, ela já vai ver aqui, novamente, a trilha. Então, ela andou da fase 3, ela foi para a fase 4. Mas, o importante aqui, nesse vídeo, é mostrar para vocês como é que dá para fazer esse jogo interativo, né? Como é que dá para poder transformar essa atividade no Google Forms em algo interativo. Então, vou mostrar para vocês como é que isso acontece, como é que essa mágica acontece. Então, eu vou mostrar para vocês como é que dá para fazer essa interação aqui do Google Formulários, tá bom? Eu criei aqui uma cópia do quiz interativo do segundo ano, simplificado com menos sessões, né? Para que vocês possam visualizar de forma mais dinâmica. Então, aqui temos o quiz, né? Nós podemos colocar aqui uma personalização, uma imagem, uma figura que represente a atividade que vocês estão fazendo. Vocês podem nomear, colocar o nome de vocês, o nome da escola que vocês representam. Aqui, na primeira sessão, vocês colocam como obrigatório o nome da criança para que ela possa se identificar. Então, começa aqui com trava-língua. Temos aqui um gif animado, né? Que representa aqui esse tipo de gênero textual. E aqui temos o link do áudio que a criança pode clicar para escutar, né? Favorece as crianças que têm um pouco mais de dificuldade, que ainda não se apropriaram da habilidade da leitura. Então, ajuda e colabora para as crianças com dificuldade. aqui foi acrescentado uma terceira sessão, tá? Com as primeiras perguntas sobre o texto, no caso, o texto aqui, o trava-língua. E aqui nós vamos programar esse formulário para que ele possa ficar interativo. Então, vou mostrar para vocês. Essa segunda sessão, ela não tem uma pergunta especificamente, né? Ela vem com o texto que a criança irá ler e a resposta para essa atividade não é específica. Então, a primeira pergunta já vem aqui na sessão 3, tá? Em que ela vai ter uma pergunta e uma resposta. Então, como é que eu vou programar essa primeira sessão? Eu vou clicar aqui embaixo e você tem. Após a segunda sessão, o que ela vai fazer? Qual é a ação que ela vai ter que ter? Então, você clica aqui na setinha e vai aparecer aqui os comandos que você irá dar. Então, como eu não fiz nenhuma questão específica, eu vou clicar para que ela vá para a sessão 3, né? Que é a primeira. Aqui é a sessão 3, que é a primeira pergunta da atividade relacionada ao texto. Aqui já tem a pergunta. Então, como é que... Primeira coisa, o que você vai fazer? Você clica aqui na pergunta e você vai colocar essa pergunta como obrigatória. Você vai clicar aqui nos três pontinhos e vai programar a atividade. Então, ir para a sessão com base na resposta. Você vai ativar esse item aqui. Ir para a sessão com base na resposta. Então, você vai clicar aqui. Então, qual é a resposta correta? O rei estava irritado. O que ele fez? Ele riu da rainha? Não. Ele roeu a roupa? Não. Ele rasgou a renda da rainha. Então, você vai clicar aqui nessa setinha e vai programar para quando a criança clicar nessa alternativa, ela vai para a sessão 4 em que está escrito Parabéns, você acertou. Então, clica aqui e você já programou. Então, ela vai parar exatamente nessa sessão aqui onde parabeniza pelo acerto. As outras alternativas, você irá clicar na setinha e vai programar para ela ir para a sessão 5 onde vai via mensagem Tente outra vez você consegue. Para a segunda alternativa que também não está correta, você vai clicar na setinha e vai colocar Ir para a sessão 5 e tentar outra vez você consegue. Quando a criança clica na resposta correta, ela será encaminhada para a sessão 4 Parabéns, você acertou. e nós temos que programá-la também. Então, quando ela vê essa resposta, ela vai clicar em Continuar. Então, você tem que programá-la para ir para a sessão 6 que seria a sessão da questão seguinte. Então, a sessão 6 que é a próxima questão. Se ela clicou na alternativa errada, ela clicou em qualquer uma dessas alternativas que é errada, ela será encaminhada para a sessão 5 que será Atende Outra Vez, você consegue. Então, ao clicar aqui para continuar ou para retornar, terá que ser programada para que ela volte para a sessão 3 que é para responder de acordo com a pergunta. Então, ao clicar, ela retornará aqui para a sessão 3 que era a pergunta do rei. O rei estava irritado que ele fez. Então, vamos visualizar aqui como a criança irá visualizar as atividades. O aluno receberá o quiz exatamente de uma maneira como vocês estão vendo aqui. Então, a primeira atividade dele, a primeira ação dele será colocar o nome e seguir. Aí, ele verá aqui a primeira sessão com a imagem do trava-língua. Ela poderá ouvir o trava-língua ou ler ou as duas coisas. Ela seguirá para a próxima atividade que já é a primeira pergunta. Então, ela vai responder se responder de forma errada. Ela virá a imagem aqui animada falando que ela pode tentar outra vez que ela vai conseguir. Se ela clicar em voltar ou em próximo está programada para a mesma função. Então, esses botões vão levar automaticamente a criança novamente para a pergunta. Então, eu vou clicar aqui na próxima. Então, ela volta para a pergunta. O rei estava irritado. O que ele fez? Ele rasgou a renda da rainha. Então, ele vai clicar em próximo. Virá aqui a indicação de que ela acertou. Parabeniza ela. Ela clica em próximo. Então, virá aqui a questão seguinte. Então, todo o quiz ou toda a atividade que você fizer em forma de game deverá ser programada dessa maneira para que a criança tenha as respostas automáticas de cada pergunta. Aqui no YouTube eu fiz alguns tutoriais que ajudam os professores a utilizar o Google Forms. Então, está lá. Eu posso deixar o link para vocês. aqui tem um vídeo que foi o vídeo até mais acessado de como colocar um áudio gravar um áudio e inserir nos formulários Google como eu mostrei para vocês ali no quiz interativo. Então, aqui tem um passo a passo de como instalar a extensão e como colocar gravar o áudio e colocar no formulário. Então, eu vou deixar o link que vocês podem acessar para poder saber um pouco mais. Tem outros três vídeos aqui falando do Google Forms que é como programar o encerramento de um formulário automaticamente o tutorial de como anexar uma atividade uma resposta lá no Google Forms e como fazer um teste com resposta automática. Então, eu vou deixar os links para quem tiver interesse poder acessar e incrementar um pouco mais os formulários Google. O uso dos formulários Google apresenta vantagens que é uma interação maior com os alunos o envolvimento desses alunos os professores podem acompanhar mais rapidamente o andamento de como eles estão acessando essas atividades é algo mais imediato mais eficiente e como resposta das famílias o feedback que eu tenho é que os alunos estão mais motivados em fazer as atividades e que em comparação as atividades impressas que antes eles recebiam que eles têm se interessado mais estão fazendo com mais empolgação mais entusiasmo então, espero que tenha ajudado vocês uma boa sorte e que vocês façam cada vez mais formulários interativos mais atrativos e mais lúdicos para que as crianças aprendam com mais interesse até a próxima agradecemos muito a participação da professora Lília que contribuiu no nosso canal desde o início se dispôs a colaborar e hoje trazendo um pouquinho dos relatos dela em sala de aula que também contribui com a nossa visão e de todos os usuários aqui do nosso canal muito obrigada professora Lília fizemos hoje um elo entre letramento digital e o relato das práticas de alguns professores da rede no caso hoje da professora e no quadro para se inspirar trazemos um pouquinho mais sobre esse conteúdo sobre esse termo que é tão usado hoje no uso das tecnologias digitais o primeiro deles é um post do Rapp Code letramento digital você sabe quais são as vantagens o segundo da nova escola como trabalhar o letramento digital nas aulas e o terceiro um curso gratuito sobre letramento digital promovido aí pela Univesp vale a pena conferir isso mesmo e nós temos também no material disponibilizado no portal nesse slide número 8 com um clique você consegue acessar o vídeo por completo ele ficará disponível em nosso canal gg.gg barra canal led nós temos aqui a aba ensino fundamental aprendizagens inovadoras todos os nossos encontros estão aqui disponíveis para consulta em qualquer momento quem ainda não se inscreveu aproveita e inscreva-se em nosso canal também temos como dica o nosso portal do led que fica no endereço gg.gg barra portal led nessa aba aprendizagens inovadoras você clica em ensino fundamental e você já encontrará todos os materiais desses encontros semanais que nós estamos realizando desde o mês de junho bom chegamos ao momento final do nosso encontro hoje muito obrigada a todos que ficaram conosco até esse momento né e deixamos aí o link e o QR Code para que vocês possam participar colocando toda a devolutiva e o feedback de vocês diante do que foi mostrado aqui hoje né principalmente com o relato da professora que enriquece tanto a nossa visão aí e nossas atividades remotas durante esse período muito obrigada e até a próxima pessoal obrigada por participarem de mais um encontro da equipe LED agradecemos também né a professora Lília o relato dela também foi fundamental e poderá inspirar aí né os outros professores muito obrigada professora Lília por seu relato e seu compartilhamento de práticas valeu pessoal até a próxima semana tchau 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 O que é isso?